Olá, tudo bem? Eu sou Reinaldo Martins, o Reinaldo Pai de Deus. Êêêê! Como é que vai você? Tudo bem? Que maravilha! Que bom! Êêêêê! Que novidade boa! Você já comeu o biscoito Richard? Creme Crack. Esse biscoito aqui é muito gostoso. Olha, ele tem um gosto de... 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 adivinha? Você já comeu? Tem um gosto de manteiga. E é muito saboroso, é muito gostoso. Você pode comer com um cafezinho. Olha, eu como esse biscoito aqui. Esse biscoito é muito bom. Richard, ó. Ele é amanteigado. Ó, você sente aquele gostinho de manteiga ali. Você não consegue comer nenhum nem dois. Você come pacote todo. Eu geralmente eu como pacote todo, porque eu não consigo comer só um não. Tão gostoso que ele é. Vamos comer esse biscoito aqui, Richard. Você sabia que nesse pacote aqui, ele vem três. Aqui, ó. Você vai abrir aqui, ó. Vem um. Vem dois. Aqui, ó. Vem três. Vem três. Desse aqui, só vem um. É o mesmo. Olha, é muito gostoso. Vamos abrir isso aqui, pra gente comer desse biscoito aqui. Só aqui, ó. Tá fechado. E o cheiro, ó. Do biscoito, da manteiga, ó. É muito bom. Aqui, ó. Botei no pratinho, ó. Ó. Muito bom. Sorradinho. Fresquinho. Muito bom. Eu também como isso aqui. Bom, hein. Bom. Ó. É gostoso. É gostoso sim. Não, 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 não. É gostoso sim. Não é ruim, não. É gostoso. Delicioso. Esse biscoito aqui é muito bom, hein. Ó. Hum. Sorradinho. Tu vai comer, vai comer. Vai gostar. É bom. Não é ruim, não, hein. Hum. Hum. Você sabia que estamos vivendo dias tão perigosos na face da terra? Que o segredo é confiar em Deus. Tem que confiar somente em Deus. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5 e 6, fala. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará na tua vida. Entrega a tua vida, o teu caminho, na mão de Deus. E ele vai te guardar, vai te livrar. Ele é a única saída. Pra mim, pra você, pra todo mundo que entregar a tua vida a ele. Tá bom? Fica com Deus. Fica na paz. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Me ajuda a divulgar esse canal. Tá bom? Eeeh, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eeeh, tchau. Eeeh, tchau, tchau, tchau. Eeeh, tchau, 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 tchau.